Clube Wing, somos magia, vamos brilhar Somos o Clube Wing, sempre unidas para voar Clube Wing, somos magia, vamos brilhar Juntas permanecer, com a magia de ser Com as asas tu voarás, muito mais longe Clube Wing, sempre unidas para voar Até ao céu chegar, para lutar e sonhar Com as asas tu voarás, muito mais longe A Aisha treina o Matt para que se torne o herói do mundo dos sonhos Mas falha, então as Wings levam Matt à tigrinha A guerreira índia diz-lhes que para se tornar um herói O Matt tenta encontrar a espada de fada do pai Vai chegar um herói O Matt tenta entrar no pelo Ah! 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 Oh, pobre Aisha Para onde foi o teu poder? E então? Vamos deixar-nos de brincadeiras? Ou vais mesmo desistir? Pensa antes de agires Por que é que ela não para de me provocar? Parece que o meu poder lhe dá mais força, mas como? É claro! És poderosa, mas apenas porque te alimentas da minha energia Meninas! Confiam em mim! Não! Estás bem? Se me perguntares outra vez, a resposta é não Eu não confio em ti O que julgas que estás a fazer? Vá! Ataca-me! Oh, tu sabes Eu já te estou a atacar Não! São essas pulseiras, certo? Alimentam-se da minha energia Mas se eu não te atacar... Para! Para já! Já não estou com disposição para brincadeiras Conseguiste, Aisha? Derrotaste-a! Esta luta mental destruiu-me Quase tanto como treinar o Matt Ei, ei, Wings, magia Anda daí, vamos fazer o bem Oh, 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 oh Sente-se a magia E olhar em ti É, somos magia Como estrelas do céu Vamos tudo iluminar Lindas, verdosas, Wings, magia Eu não posso crer Ele não deu por nada Está a dormir que nem um bebê Que bagunça Parece que um tornado passou por aqui É aqui que deve estar Larga isto Agora, muito melhor Ei, está na altura de visitar a Wendy Perfeito Viste aquilo? O quê, minha rainha? Presta atenção É aqui que deve estar Viste? Até que na adora ter tudo arrumado e controlado Que surpresa receber-vos Olha o passarinho Esta vai direitinho para o álbum de sorrisos do orfanato Wendy Temos uma surpresa para ti Não posso acreditar Matt, és mesmo tu Há quanto tempo Mal te reconheço Diz-me Diz-me como é que é ser o motorista das maiores estrelas pop do planeta Na verdade, eu sou o... o agente O agente? É por causa do Matt que estamos aqui Estamos à procura de uma coisa que pertence ao pai dele O Peter Pan Segunda estrela à direita Pareces-te mesmo com o teu pai Estamos à procura da espada dele É uma longa história Digamos apenas que todo o mundo dos sonhos está em perigo E eu sou o único que o pode salvar A sério? O Matt? Mas tinha medo da própria sombra quando era pequeno Acho que isso é outra longa história Venham comigo Vou mostrar-vos o antigo quarto do Peter Este quarto também já foi meu O teu coração mora num brilho espacial Vestigou a ação de energia contra o mal Tu podes ser quem tu quiseres Não importa o que disseres Nós vamos brilhar Desfio de começar O momento chegou Chama-te por mim que eu vou Este é o mundo das Fadas Wings Bem-vindo ao mundo das Fadas Wings Não deixa jamais Regia é demais Juntas usas cores do arco-íris Do mundo das Fadas Wings Oh, não há nada aqui Tinha a certeza de que iríamos encontrar a espada Uma pista, no mínimo Não desistam Não desistam Não se esqueçam de que eu sou o escolhido Está tudo bem? Bem, quase O navio do Peter Ele costumava passar horas a brincar com ele A recriar as lutas contra o Capitão Gancho Basta colar e... Oh! Oh! Os apontamentos do teu pai Pensava que também tinham desaparecido Oh! Ah! Parece que foi desenhado visto de cima Exato! Para alguém que conseguia voar Espera! Esse é o bairro onde eu cresci Hum... A segunda à direita Ah! Na segunda À direita Encontrarás o teu futuro Ah! E se a segunda à direita Não for apenas a estrela Que me levou àquela que amo? Ah! Achas que pode ter outro significado? É a casa onde a espada está escondida Sim! Sim! A casa da minha infância O Peter costumava ir visitar-me Isto explica completamente Porquê que tenho de seguir a segunda à direita Para encontrar o meu futuro Ouvi dizer que agora vivo lá Um estranho colecionador de arte Acho que devíamos ir lá ver Mas também devíamos ir disfarçados De colecionadores de arte Esse é um trabalho para a minha Super Sue! Em que vos posso ajudar? Bom dia! Pedimos desculpa pelo incómodo Está um dia lindo, não acha? Hum... Ontem talvez foi um pouco mais quente Mas hoje também está um belo dia Nós... Nós queremos falar com o proprietário da casa Quem deseja falar com ele? Hum... Nós fomos contactadas por causa... Por causa dos vasos A menina talvez se refira às urnas em cerâmica micênica Muito bem! Acabou o negócio! Assistentes, vamos embora! Assistentes! Sempre disse que a delicadeza é tudo no nosso trabalho Que tipo de pessoas discutem arte nos degraus de entrada? Deixa-o continuar! Ele não vai fazer negócio connosco? Não se preocupem! Vamos encontrar peças valiosas para a nossa coleção no outro lado! Peço desculpa! Não sabia que eram colecionadores de arte! Bom, pensei que era óbvio! Se o senhor e as suas assistentes me dão licença Irei informar o meu jovem amo, Sebastian De que estão aqui Bom trabalho, Matt! O jovem amo aguarda-vos Sejam bem-vindos! O Godfrey disse-me que também são colecionadores de arte Prazer em conhecê-lo! Sou o Mat-Mac O Mat-Mac A Mac? Mat-Mac? Isso! E elas são... As suas assistentes! Têm razão acerca dos vasos! Não nos devemos exibir! Nunca se sabe quem está a ouvir! Suponho que queiram examinar a minha coleção E comprar algumas peças Espadas! Eu coleciono espadas! Espadas longas, espadas curtas, espadas, espadas... As otomanas? Sim, essas também! Mas gostaria de dar uma vista de olhos a todas essas espadas Para ver que tipo de negócio poderíamos fazer Isso seria excelente! As suas adoráveis assistentes podem esperar cá fora Cá fora? Na sala da coleção permito no máximo 3 pessoas de cada vez Por razões de segurança Se alguém nos volta a chamar assistentes uma vez que seja Eu juro que explodo! Esta é a oportunidade que estávamos à espera Para dar uma vista de olhos Cinco sentidos de Rosenweig É uma pena que tenha deixado a escultura, não lhe parece? Sim! Ainda ontem estivemos a falar sobre isso, não foi, Stella? Esta obra de arte vem de Itália De meados do século XV Ah, sim, claro! Esta é uma das minhas peças favoritas Então e... isto? Oh, peço imensa desculpa Que tomo sempre o pequeno almoço aqui O Gottfried esqueceu-se de levar a minha chave Gottfried, por favor! A espada pode estar em qualquer lado Estes quadros são maravilhosos Tenho um percepimento estranho O jovem amo não permite que se toque nas suas peças Ah, oh! Certamente todas estas obras de arte exigem grande manutenção O jovem amo quer que as obras sejam limpas de dois em dois dias Isso deve demorar horas? Exatamente cinco horas, quarenta e dois minutos e vinte e oito segundos, madame Com a vossa permissão, vou continuar ou irei atrasar-me Hum... Eu quero verificar uma coisa Hum... O que tens em mente? Vou usar a minha visão lógica para ver se esta divisão está a esconder algum segredo Todos os objetos desta sala estão perfeitamente limpos Exceto o espelho Tem imenso pó E aquele quadro também Parece que está cheio de pó Ahn? Ahn? Eureka! Ahn? Um teclado? Isto pode estar ligado ao espelho Deve haver uma porta secreta atrás dele Então... Será que alguma das peças vos interessou? Ahn? E gostariam de fazer alguma oferta? Infelizmente não Lamento imenso o incómodo Vamos buscar as nossas coisas e... Na verdade... Hãn? Como tuas fiéis assistentes Achámos que is adorar este espelho tão interessante Esse? Ahn... É apenas uma velha relíquia de família Na realidade não tem valor Oh não! Não me referia ao objeto em si Referia-me ao que esconde Não... Estou... Não estou a perceber Ora vá lá! Um colecionador de arte tem sempre uma sala secreta Onde guarda as suas melhores peças Ensinei-lhe tudo o que ela sabe Devo admitir Parece que desta vez estou a lidar com verdadeiros profissionais Ahá! Então... Vai deixar-nos ver a sua coleção secreta? Com uma condição Com uma condição Têm de me ajudar a avaliar tudo o que lá está Há uma mala velha Que pertencia aos antigos residentes A espada pode estar dentro dessa mala Eu acho que acabei de a ver Acho que tem uma ligação mágica com a espada Então, de acordo? Claro! O elevador não é muito espaçoso Não cabemos todos de uma vez Então vamos mandar as minhas assistentes Vamos ver se têm o que é preciso Para serem verdadeiras especialistas em arte Vamos descer à caixa forte Muito bem Vamos segui-las a partir deste monitor Esperem! Tenho de desativar o sistema de alarme primeiro Já está! O monitor está ligado às câmaras da casa Daqui, controle todas as divisões São mesmo fantásticas! É como se estivéssemos no museu Deve haver um bocadinho de estática O que se passa? O que se passa? Não sei Parece que a porta do cofre se fechou sozinha E? E quando a porta se fecha O sistema de segurança ativa-se automaticamente Alguma coisa não está bem É melhor preparar-me-nos Isto nunca tinha acontecido Temos de estirar de lá agora Estejam prontos para tudo Sistema de segurança ativado Estela! Esta é a tua deixa! Quem és tu? Aparece! Mas... O quê? É espuma paralisante Temos de impedir que se espalhe Eu trato-te disto! A minha habilidade para controlar fluidos Também serve para isto Vá lá, vá lá, vá lá Pelo menos consegui reativar as luzes O que acontece? Não as tirarmos de lá depressa? Poderá não voltar a ver As suas adoráveis assistentes inteiras Mas... Está muito gelado! É gás criogénico! Quem quer que seja Quer congelar-nos! O que fazemos? Não vamos aguentar muito mais tempo Então vá! Tu vais aparecer ou não? Não, meninas! Aguentem! Têm de resistir! Nha! Este é o mágico mundo das tuas links Vem ver magia junta de nós Nunca estarás só Agarra a minha mão Ouve o teu coração Este é o mágico mundo das fadas links Estaremos juntas até ao fim Poderosas, cintilantes Somos as Mágicas Wings